Será que está uma zoada, Dona Léo? E aí, galera? Chegamos agora ao nono vlog diário, hein? Estou aqui no aeroporto de Natal, o novo aeroporto, né? Na verdade, não é em Natal, é em São Gonçalo. Mas já estou aqui. Espera aí. Bem, agora vai ser o embarque, daqui a pouco a gente continua, hein? Opa, e aí, pessoal? Cheguei agora aqui no aeroporto de Recife. Apesar de eu estar nesse cenário aqui de viagem, né, aeroportos, mas hoje o assunto é uma coisa bem melhor do que isso. Olha que coisinha fofa. Mostra o vídeo, vai, solta o vídeo aí. É, realmente eles são muito fofinhos, né, assim, pequenininho, mas tem horas que eles azucrinam demais. Foi pensando nesses momentos em que eles estão imperativos demais, mordendo seu pé, mordendo sua mão, puxando sua meia, que eu inventei o Acalmator. E aí, pessoal, vocês têm um cachorrinho novinho em casa e, às vezes, ele está muito danado. Você não sabe o que fazer. Ele fica mordendo você o tempo todo, mordendo seu pé. Por mais que você fale, pare, 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 não faça isso, ele continua fazendo. Bem, eu acabei de descobrir uma nova ferramenta que faz o cachorro parar de fazer qualquer coisa. A ferramenta é essa daqui. Essa é uma ferramenta mágica, veja só. Está vendo o cachorro mordendo meu dedo? Atenção aí. Ah, parou de morder meu dedo. Deixa eu começar. Isso daqui, essa é a ferramenta que você está precisando aí na sua casa. Se o seu cachorro está mordendo você, está fazendo alguma coisa, está latindo, está latindo. Voltou agora, voltou agora a morder meu pé novamente. Está aqui voltando, então, vamos lá. Atenção aí. Opa, parou. Parou. Agora eu vou trazê-lo até onde eu quiser. Olha só que maravilha. Isso é uma ferramenta que todos vocês precisam. Então compre agora o Dog Acalmator. Tá vendo aí como é bom? É infalível, rapaz. É só você... O nosso fantástico produto relacionado. Bem, acabou a bateria. Acho que agora o jeito vai ser a pela padrinha. Pensando bem, eu vou ter que aperfeiçoar esse lance aí da bateria. E agora parece que o cachorro novo, né, pequenininho, fica hipnotizado com qualquer barulho diferente do que ele está acostumado. Tá vendo? É só fazer... Ele já para. Olha só, gente. Para finalizar hoje no clímax, eu tenho um vídeo agora com uma cena muito forte, né? E muito linda também. Uma cena realmente muito linda. Um parto, né? Um parto de um labrador maravilhoso. Então, dá uma olhada nessa cena que é emocionante. Você vai gostar bastante. Ai, 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 ai. Eu senti o bebê estar chutando. Ai, 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 ai. Sai. 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 Ai, que lindo. Sai de merda. Alguma coisa. Ah, tá saindo. Ai, 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 ai. Sai. Ai, que lindo. Ah, tá saindo. Ah, que saiu a cabeça. Ai. Ah, tá saindo. Ah, tá saindo. Tá saindo. Saiu. Minha filha. Que cena linda, né, gente? Meu Deus. É com essa cena maravilhosa que terminamos hoje. Foi muito corrido essa semana. E como eu viajei, como eu estou viajando, na verdade, eu não tive tempo de editar. E eu edito no meu computador e não levo o computador, nem notebook, nem nada. Pra você ter uma ideia, eu editei no... Eu filmei com o iPad e editei com o iPad. Mas eu editei com o iMovie no iPad e não consegui manipular, tá? Consegui fazer aquelas partes, se inscreva-se, de colocar os vídeos. Mas vai estar tudo na descrição. Eu acabei editando no avião mesmo. Esse cenário aqui, agora, por exemplo, é o banheiro, que foi o lugar com iluminação mais adequada que eu consegui achar aqui, né? Se inscreve, curte, manda outros vídeos. Manda ideias também aí pra ver o que eu faço. Hoje foi animais porque... Não sei por que, galera. Mas não sei o que foi isso. Bem, galera, isso aqui é um oferecimento do PetZoo. E hoje o tema foi de animais especial pra vocês do PetZoo aí. Abração. E você que não assistiu ainda, assiste em Natal, PetZoo TV Record. Todo domingo, às 8h30 da manhã. Um programa sensacional. Você vai ver muito mais coisas sobre animais por lá. É isso aí. Esse aqui é o meu vlog diário. Todas as quintas-feiras, tentando fazer algo pra você. Valeu! E aí Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? While the party was nice, the party was bumping And everybody having a bar Until the fellas start their name calling And the girls respond to the call I hear a poor man shout out Who let the dogs out?